Olá, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de atos ilícitos no direito civil. Alguns vídeos anteriores, atrás aí, eu falei pra vocês sobre a escada pontiana, falei pra vocês sobre a composição, resumo dos fatos jurídicos, né? E quando nós falamos especificamente desses fatos jurídicos, nós caímos na discussão dos atos ilícitos. Alguns doutrinadores dizem que eles não deveriam estar aqui nessa classificação de fatos jurídicos justamente pela ilicitude. Porém, essa ilicitude tem consequências e é isso que eu vou falar hoje com vocês. Na verdade, como todos os vídeos, em um breve resumo aqui, relembrar esses conceitos. Portanto, vocês devem se socorrer às doutrinas e ao Código Civil. Lembre-se, atos ilícitos podem ser administrativos, civis e penal. O civil, eu digo aos meus alunos, é aquele que dói no bolso. É o que vai ter consequência financeira. O que eu quero é o ressarcimento em dinheiro. O penal, eu vou sofrer penas restritivas de direito ou privativas de liberdade. E aí está lá no âmbito penal. E também posso ter aí atos ilícitos administrativos. No âmbito administrativo, que vai ter várias consequências. Também cabe ao direito administrativo essa discussão. Aqui no direito civil, quais são as consequências desses atos ilícitos? Primeiro que o ato ilícito, ele decorre de uma conduta ilícita do infrator. O artigo 186 do Código Civil, combinado com o 927, nos diz que aquele que comete um ato ilícito, seja um ato com consequências morais ou materiais, deve ressarcir o dano. Então, nós temos de ato ilícito, adivindo este ato de infracional civil, do dever legal ou contratual. Eu falo de responsabilidade contratual quando o inadimplemento, ou seja, a infração, ela ocorre num contrato firmado entre as partes. Consequentemente, eu tenho responsabilidade objetiva, independente de culpa. Vamos partir do pressuposto que as partes conheciam bem a contratação, firmaram aquele contrato e aquela que descumpre o contrato já responde civilmente com culpa. Tem o pressuposto aí da culpa. Óbvio que essa presunção, ela é relativa e cabe prova em contrário. Presunção iuris tantum, cabe prova em contrário. Mas, eu já tenho aí os elementos da culpa já postos nessa conduta ilícita. Quando eu falo de responsabilidade extra-contratual, que é justamente essa do artigo 186, eu estou infringindo um dever legal e essa não cabe só às partes de um contrato, cabe a todos nós. Qualquer um de nós que infringirmos uma regra, caímos no dever de indenizar pela responsabilidade extra-contratual, infração do dever legal, abuso de direito do 187, enfim, ok? Então, temos, vamos lá, atos ilícitos, civil, penal e administrativo. Quando nós entramos no âmbito civil, temos que relembrar a responsabilidade objetiva e subjetiva. Objetiva, eu já tenho o pressuposto da culpa. A subjetiva, eu tenho que provar a culpa. Tenho outra classificação, responsabilidade contratual, que advém do contrato, e extra-contratual, que é infração ao dever legal, cabível a todos. Via de regra, a responsabilidade extra-contratual, ela é de responsabilidade subjetiva. Eu preciso provar a culpa. Já a contratual é de responsabilidade objetiva. Eu já parto daquele pressuposto de que a parte que infringiu a regra, ela é culpada, ok? Quais são os elementos aí deste ato ilícito, né? Do que eu pretendo ter ressarcido. Eu preciso ter uma conduta omissa ou ativa. Então, uma conduta por ação ou omissão, um ato omissivo ou comissivo, né? Esses são alguns sinônimos. Eu preciso ter um nexo de causalidade entre essa conduta e um dano que eu quero ter ressarcido. Então, eu tenho três elementos, conduta, nexo e dano. O dano pode ser material ou moral, ok? Patrimonial ou extra-patrimonial. São sinônimos também. O que liga conduta e dano é nexo de causalidade, nexo causal. Extremamente importante para demonstrar que aquele dano foi, sim, oriundo daquela conduta. Porque eu posso ter um dano que não é oriundo daquela conduta. Então, eu digo, eu vou pedir ressarcimento para alguém que bateu no meu carro e, na verdade, o meu carro já estava batido. Eu não tenho nexo de causalidade. Eu tenho dano? Eu tenho conduta de alguém? Tenho. Mas não tenho nexo com aquela conduta contra quem eu estou pedindo o ressarcimento, ok? Bom, e da culpa, propriamente? Quais são os elementos da culpa que tem tudo a ver com esse assunto? Eu tenho imprudência, imperícia e negligência. Imprudência e negligência são facilmente confundidas pelas pessoas. Pense o seguinte, que a negligência é um ato omissivo. E a imprudência é um comissivo, é por ação, ok? A imperícia é quando eu não tenho expertise para alguma coisa, quando eu não estou habilitada, quando eu não agi com perícia. Então, eu não sou médica e eu me passo por médica e receito um medicamento e causo danos a alguém. Eu tenho que ser condenada por culpa decorrente da minha imperícia naquela atitude. Lógico, vai caber também a minha imprudência, óbvio, mas especificamente sobre a imperícia só para vocês entenderem, na verdade, relembrarem o assunto. Ok? Bons estudos. Aprofundem esses conceitos com a doutrina e código civil. Um abraço. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. O que é isso?